E agora nós vamos falar de economia, uma hora seis minutos, sexta-feira você sabe, tem o André Sandri por aqui para falar no quadro Educas. E olha só, o assunto hoje é sobre a nova fase do programa Desenrola Brasil. Conta para a gente aí, André. Boa tarde, entra em vigor a nova fase do programa Desenrola Brasil, que promete facilitar a vida de muitos brasileiros endividados. Nesta segunda-feira que passou, dia 25, foi dado início ao leilão do programa Desenrola Brasil, onde os credores, que já estão cadastrados, ofertaram os maiores descontos para a renegociação de dívidas negativadas, bancárias e não bancárias, como contas de luz, água, varejo e educação. A boa notícia é que essa nova etapa vai poder participar pessoas que ganham de dois salários mínimos até quem ganha 5 mil e que estejam inscritas lá no Cade Único. Segundo o Ministério da Fazenda, a abertura para a população está prevista agora para a primeira semana de outubro. E nessa fase vai ser lançada uma plataforma para que todos os interessados possam renegociar as suas dívidas com descontos e pagá-las ou à vista ou parcelado em até 60 vezes com juros de apenas 2% ao mês. Para participar, é necessário fazer um cadastro no site gov.br. É necessário se cadastrar numa conta prata ou ouro. Cada uma lá com seus próprios requisitos. A conta gov.br comprova a identificação do cidadão em meios digitais, possibilitando assim o acesso a diversos serviços e a apresentação de documentos digitais também. O programa Desenrola Brasil é um programa de renegociação de dívidas com descontos que chegam até 96% e já negociou R$ 13,2 bilhões em recursos financeiros nos dois primeiros meses desde o seu lançamento lá pelo governo federal. Essa nova fase do programa, que é destinada a clientes com essa renda que eu já falei de até os dois salários mínimos ou R$ 5 mil, inscritos lá nesse Cade Único e que tenham as dívidas também até R$ 5 mil, começa já nessa semana que vem. Então os bancos, os varejistas, companhias de água, gás e energia elétrica cadastrados já para essa rodada de renegociação, estarão participando. Este programa vai até o fim do ano, então se você está endividado e se encaixa nestes critérios que falei, não perca essa oportunidade de renegociar as suas dívidas e obter descontos significativos. Então fique atento e não perca essa chance. Acesse lá o site que é www.gov.br, faça o seu cadastro e é a sua chance sim de dar um basta nas dívidas aí e recuperar a paz financeira. Lá no nosso Instagram e no nosso YouTube da Educas, temos mais informação a respeito desse programa que é o Desenrola Brasil, então vá até lá que é arroba Educas Educação Financeira. Te vejo por lá e sucesso financeiro! Tchau!